Salve Maria, viva Jesus, sejam bem-vindos ao canal Viajo de Oração. Chegamos no nosso 15º dia da Novena de Pompeia e que graça está sendo. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 4 de Provérbios e já separa aí a sua Bíblia, o seu caderno e vamos meditar mais uma vez nesse lindo livro e nessa caminhada linda que estamos fazendo. Se está fazendo sentido para você, compartilha, chame mais pessoas para rezar a Novena de Pompeia. Os vídeos já entram aqui no canal às 7 horas da manhã, mudamos o nosso horário, mas o vídeo fica aqui no canal, então você pode assistir em outro horário, o horário que for melhor para você, para você rezar, meditar Provérbios, rezar o terço do dia e quando for aos sábados rezar o cenáculo, amém? Então vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos de Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos ilumine, que Ele venha acalentar o nosso coração neste dia, que Ele venha tranquilizar-nos os corações que estão agitados, mentes que estão agitadas, preocupadas, mentes que estão perturbadas. Venha, Espírito Santo, ordenar, controlar, venha nos guiar, Venha nos direcionar, Espírito Santo. Nós te pedimos, nós imploramos a Tua ajuda nesta hora. Amém. Vamos dar continuidade o versículo 20 até o versículo 27 para encerrarmos Provérbios 4. E diz assim, Meu filho, se atento às minhas palavras, dá ouvidos às minhas sentenças. Você é atento? Você é uma pessoa atenta? Vamos partir por aí. Você é uma pessoa atenta? Você consegue perceber as coisas que acontecem à sua volta? Eu tenho muita dificuldade. Meu esposo sempre fala, É preciso ter o olhar 365 graus. Ih, não tenho. Às vezes ele fala, Tem uma pessoa atrás de você, não sei o que, do lado. Porque ele tem essa visão panorâmica, ele tem muita facilidade para isso. Eu já não tenho. Você tem? Você é atento? Quando você anda na rua, você é atento às coisas que acontecem? Às vezes uma coisa que está acontecendo do outro lado da rua, lá na frente, você consegue ser atento? Porque isso, a gente precisa ser atento, não só para as coisas de Deus, mas também para as coisas externas, porque nós estamos no mundo. Nós vivemos com outras pessoas, nós estamos numa sociedade. Então, é preciso estar atento. Às vezes, só pelo fato de estar atento, a gente pode evitar muita coisa, sabia? Primeira pergunta, então, do dia. Você é uma pessoa atenta? Não se afaste dos teus olhos, guardas dentro do coração. Guardar o que? A palavra, a instrução, as sentenças do Senhor. Pois são vida para quem as encontra, e saúde para a sua carne. Guarda o teu coração acima de tudo, porque dele provém a vida. Segunda pergunta, como está o seu coração? Como é que está aqui dentro? Está um turbilhão de coisas? Um turbilhão de sentimentos? Tem coisas ali que precisam ser curadas? Precisam ser tiradas? Quanta coisa você está guardando aqui? Reflete um pouquinho de como está o seu coração. Está em paz? Está triste? Sabe, há um tempo atrás, eu até coloquei aqui na comunidade, um post, que era um monte de carinha do emoji. Então, se hoje, você fosse usar um emoji, aquela carinha amarela, sorridente, qual que você usaria? Você usaria uma sorridente, uma triste, uma chorando, uma assim, aquela que tem a sobrancelha assim, pena, tipo assim, desconfiada, umas bravas? Qual é que você usaria? Nesse dia de hoje, olhando para como está o seu interior, como você se encontra hoje? porque é assim, como você se encontra, que você vai dizer, Senhor, eu estou assim, eu estou triste. A gente precisa, quando orar, dar esses nomes para Deus. Ele sabe, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Senhor, hoje eu estou triste. Hoje eu estou alegre, hoje eu estou esperançosa, hoje eu estou com dúvidas, hoje eu estou desanimada, hoje eu estou cansada, hoje eu estou fatigada, hoje eu estou com fome, hoje eu estou passando mal, hoje eu estou com sono, hoje eu estou com dor de cabeça, como você está? E vai dizendo isso para o Senhor, vai dizendo, isso já é uma oração, porque você vai dizendo para o Senhor como você está, e ao mesmo tempo você vai pedindo, Senhor, age nessa situação, age nessa condição que hoje eu me encontro, isso já vira oração. Vamos continuar. Versículo 24 Afasta-te da boca enganosa, vai para longe dos lábios falsos, os teus olhos olhem de frente, e o teu olhar dirija-se para diante, aplaina o trilho sobre os teus passos, e sejam firmes todos os teus caminhos, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, afasta os teus passos do mal. Assim como nós temos que nos apresentar diante do Senhor como estamos, nós também temos que nos afastar de pessoas que querem sugar a nossa energia, a nossa paz, precisamos nos afastar de pessoas invejosas, que querem o nosso mal, que nos desejam mal, ter cuidado com as pessoas à nossa volta, porque muitas vezes o nosso coração está desse jeito por conta de pessoas que estão à nossa volta, e a gente precisa resolver isso. Se o seu problema é com alguém do trabalho, se o seu problema é com esposa, é com a esposa, é com o filho, precisa resolver essa pendência, essa questão, e você pode pensar, mas é difícil, então você já vai rezando, porque sim, às vezes é uma situação difícil, é uma situação dolorosa, às vezes o nosso coração está magoado por uma coisa que você ouviu, por uma coisa que fizeram com você, e não vai ser simplesmente assim, de uma hora para outra, que você vai esquecer, então já vai pedindo ao seu Senhor, já vai apresentando e dizendo, Senhor, essa dor, essa mágoa, vem curar-me, lembrando que a cura é um processo, lembrando que os passos para o perdão é um processo, não de uma hora para a outra, então, às vezes a gente precisa se afastar, para organizar, até mesmo pessoas quando são solteiras, o Espírito Santo está me lembrando isso, pessoas que terminam o namoro e já engatam o outro, terminou ali um casamento e já engatou o outro, a pessoa não dá tempo do coração sarar, a pessoa não dá tempo, a pessoa tem uma mágoa, e aí já entra em uma outra situação com mágoa, já entra em uma outra briga, já entra em uma outra contenda, precisamos aprender a resolver as pendências do nosso coração, isso leva tempo, isso é uma busca constante, que dependendo da situação, precisa de um profissional, de um terapeuta, de um psicólogo, precisa de um atendimento, precisa de uma direção espiritual, dependendo do que for, você precisa até ser medicado, olha como é que é sério, aqui dentro precisa estar resolvido, às vezes nós temos muitas questões que nós guardamos, colocamos como que num baú, mas o Senhor está dizendo para mim e para você hoje, resolva as pendências do seu coração, guarda o teu coração acima de tudo, porque dele provém a vida, é real, é um versículo real da nossa vida, afasta-te da boca enganosa, vai para longe dessas pessoas falsas, dessas pessoas maldosas, aplana o trilho sobre os teus passos, aplainar quer dizer tornar, ou ficar mais fácil, ou mais suave, ou seja, se eu me afasto dessas pessoas, o meu caminhar vai ficar mais fácil, trilhar o caminho para que essa cura aconteça, vai ficar mais fácil, e ser firme nessa decisão, e ser firme nesse caminho, e não desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, não pegar atalho, não dar um jeitinho, mas seguir firme, um passo atrás do outro, seguir decididamente, o que o senhor me falava, nessa reflexão, diz, aprenda a olhar, aprenda a vigiar, olhe para o caminho, para não tropeçar, para não cair, para não escorregar, sabe quando você anda, totalmente despreocupado, e às vezes você tropeça, ou o seu pé, dá aquela entortada, que tem pessoas, até que já torceu o pé, por conta disso, eu já quase torci meu pé, por conta disso, porque eu não prestei atenção, e tinha um buraco, no meio do caminho, não é um buraco grande não, era pequeno, e foi por isso mesmo, que meu pé, justamente passou ali, deu aquela viradinha, eu fiquei mancando, depois passou, mas a gente precisa, prestar atenção, no nosso caminho, e que a gente, não tenha tentação, de querer encurtar, o nosso caminho, não é só, não olhar para a direita, e para a esquerda, não é só, não pegar um atalho, não dar um jeitinho, mas também, não querer encurtar, porque, a nossa caminhada, é um processo, a nossa cura, é um processo, a nossa busca, é um processo, então, se eu estou caminhando, daqui para cá, mas aí, eu quero, encurtar esse caminho, ir para o outro lado, ou então, pular, não vai adiantar, é preciso, passar pelos processos, a pergunta, pergunta para o seu coração, você está vivendo, algum processo, de amadurecimento, de crescimento, de conhecimento, de saúde, de sentimento, você está vivendo, algum processo, as perguntas, estão profundas, hoje, não estão, Espírito Santo, está aqui, cura interior, processo de cura interior, gente, vou até ver, uma oração de cura interior, para esses dias, porque, nosso interior, precisa ser curado, novena de Pompeia, se você achou, que era só para pedir, é para mergulhar, é para mergulhar, eu e você, estamos sendo chamados, esse ano de 2024, a mergulhar, porque, quando vieram os tempos difíceis, nós precisamos, estar firme, para não nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, nem pegar atalho, nem encurtar o caminho, nem querer dar jeitinho, é isso que o Senhor, está nos falando, aqui na Ave Maria, no versículo 25, diz, que teus olhos, vejam de frente, e que tua vista, perceba o que há, diante de ti, olhos de águia, olhos de águia, a águia, ela consegue ver, tudo a sua volta, porque o olho dela vira, como se fosse, como se fosse, uma bússola, daquele giro, e a águia, é a única, que consegue olhar, para o sol, porque, ela não sente, não arde, não danifica, o seu olhar, ela consegue, encarar o sol, nós precisamos, ter olhos de águia, que olha, para frente, para o alto, para frente, para o alto, um olhar que, não é o olho que tudo vê, não confunda, isso é outra coisa, isso não é de Deus, não, isso não é de Deus, nós temos que ter o olho, que ver, que ver tudo, não, não, e outra coisa, não é de nada de onisciência, nada disso, não é por esse caminho, não, nós temos que ter, uma visão ampla, para ver as coisas, que estão à nossa volta, para perceber, ter essa sensibilidade, de perceber, o que está à nossa volta, é esse o sentido, tá bom, só para não confundir, então, nós temos que ter, essa visão ampla, para frente, para o alto, o olho de águia, examina os caminhos, onde coloca os pés, e que sejam sempre retos, não te desviz, nem para a direita, nem para a esquerda, e retira teu pé, do mal, aqui na, aqui na Jerusalém, aqui na Jerusalém, afasta os teus passos, do mal, aqui já é mais direto, retira teu pé do mal, é mais direto, retira teu pé do mal, se o teu pé, está indo, para lugares, onde não convém, que não professa Jesus, como o Senhor, afasta-te, renuncia a isso, e que no nosso terço, de hoje, nós possamos rezar, por isso, Senhor, me ajuda a ter olhos de águia, me ajuda a Senhor, a ter, os pés firmes, na caminhada, que eu não me desvie, se eu estou me desviando, Senhor, que eu retorne, se eu estou me desviando, que eu pare, meu irmão e minha irmã, se você está se desviando, volta para o Senhor, se você está tentado, está recebendo propostas, de se desviar, de ir para outro caminho, renuncia, diga não, saiba dizer não, e volta para o Senhor, volta para o Senhor, então, que nesse terço, você possa apresentar, as suas lutas, as suas dificuldades, de caminhada, e que assim, Nossa Senhora, também nos ajude, e nos oriente, a não deixar o seu filho, rezemos o nosso terço, vamos rezar as orações, que são próprias, da novena de Pompeia, oração preparatória, oração preparatória, ou a Santa Catarina de Sena, minha protetora e mestra, vós que assististe o céu, aos vossos devotos, quando rezo o Rosário de Maria, assisti-me neste momento, e dignai-vos rezar comigo, a novena Rainha do Rosário, que estabeleceu o trono de suas graças, no Vale de Pompeia, a fim de que por vossa intercessão, eu obtenha a graça desejada, amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos, amém. Ó Virgem Imaculada, e Rainha do Santo Rosário, vós, nesses tempos de fé morta, e piedade triunfante, quisestes assentar vosso trono de Rainha e Mãe, na antiga terra de Pompeia, morada de pagãos, e daquele lugar onde eram adorados os ídolos e os demônios, hoje, vós, como Mãe da Divina Graça, derramai por toda parte os tesouros das Misericórdias Celeste. Ah, daquele trono onde reinais piedosa, vou ver, ó Maria, também para mim vossos olhos benignos, e tens piedade de mim, que tanto necessito de vosso socorro. Mostrai-vos também para comigo, como para com tantos outros vos tem desmostrado, verdadeira Mãe de Misericórdia. Mostra-te que sois Mãe, pois que eu de todo o coração vos saúdo e invoco, minha soberana Rainha do Santíssimo Rosário. Amém. Rezemos a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos degredados filhos de Eva, a vós suspirando os gementes, chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Prostrado aos pés do vosso trono, ó grande e gloriosa Senhora, minha alma vos venera entre gemidos e aflições, que excessivamente a oprime. Nessas angústias e agitações em que me acho, levanto confiadamente os olhos a vós, que vos dignastes a acolher para a vossa morada os campos de pobres e abandonados camponeses. E ali em frente à cidade e o anfiteatro dos prazeres gentíricos, onde reinam silêncio e ruínas, vós como rainha das vitórias, levantastes vossa voz poderosa, chamando de todas as partes da Itália e do mundo católico vossos filhos piedosos para edificar-vos um tempo. Ah, tendes, enfim, piedade desta minha alma, que já és abatida na miséria. Tens compaixão de mim, ó Senhora, tens compaixão de mim que estou repleto de miséria e de humilhações. Vós que sois o extermínio dos demônios, defendei-me destes inimigos que me cercam. Vós que sois o auxílio dos cristãos, tirai-me destas tribulações em que miseravelmente estou imerso. Vós que sois a nossa vida, triunfai da morte que ameaça minha alma nesses perigos. Aqui está exposta. Restituí-me a paz e a tranquilidade, o amor e a saúde. Amém. Salve, rainha, mãe de misericórdia. Vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ah, o ter ouvido que tantas pessoas têm sido beneficiadas por vós, só porque recorreram a vós com fé. Infunde-me um novo alento e coragem de invocar-vos em meu auxílio. Prometestes, outrora, São Domingos, que quem quisesse graças as obteria, com o vosso rosário e eu, com o vosso rosário na mão, vos chamo, ó mãe, ao cumprimento das vossas maternais promessas. Prometemos, outrora, São Domingos, que quem quisesse graças as obteria com o vosso rosário. E eu, com o vosso rosário na mão, vos chamo, ó mãe, ao cumprimento das vossas maternais promessas. E vós mesma, em nossos dias, fazeis contínuos prodígios para chamar vossos filhos a edificar-vos um templo em Pompeia. Portanto, quereis enxugar nossas lágrimas, quereis mitigar nossas aflições. E eu, com o coração nos lábios, com viva fé, vos chamo e vos invoco. Minha mãe, mãe querida, mãe bela, minha mãe docíssima, ajudai-me. Mãe, rainha do santo rosário de Pompeia, não tardeis mais em estender-me vossa poderosa mão, para me salvar, porque eu tardar, como o verde, levar-me à ruína. Amém. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós, suspirando os gementes, chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E a quem hei de recorrer eu, se não a vós, que sois o alívio dos infelizes, o conforto dos abandonados, a consolação dos aflitos. Ó, eu vou-lo confesso, minha alma é miserável, está sobrecarregada de culpas enormes, merece arder no inferno, é indigna de receber graças, mas não sois vós a esperança de quem desespera, a grande medianeira entre o homem e Deus, a nossa poderosa advogada, junto ao trono do Altíssimo, o refúgio dos pecadores. Ah, basta que digas uma só palavra em meu favor ao vosso filho, e ele vos ouvirá. Pedire, portanto, a mãe esta graça de que tanto necessito. Apresente o seu pedido, a sua súplica, o seu impossível, nas mãos de Nossa Senhora, para que ela interceda por você junto ao seu filho Jesus. Ó vós, má podeis obter, vós que sois minha única esperança, minha consolação, minha doçura, toda a minha vida, assim espero. Amém. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, bradamos degredados, filhos de Eva, a vós, inspirando os gementes, chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos, misericordiosas, nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Virgem Rainha do Santo Rosário, vós que sois a filha do Pai Celeste, a mãe do Filho Divino, a esposa do Espírito Septiforme, vós que podeis tudo junto à Santíssima Trindade, deveis alcançar-me esta graça que me é tão necessária, contanto que não seja obstáculo a minha salvação eterna. Peço, Vô-la, pela vossa Imaculada Conceição, pela vossa divina maternidade, pelos vossos gozos, pelas vossas dores, pelos vossos triunfos. Peço, Vô-la, pelo coração de vosso amoroso Jesus, pelos nove meses que o trouxestes no vosso seio, pelas amarguras da sua vida, pela sua serba paixão, pela sua morte na cruz, pelo seu Santíssimo Nome, pelo seu preciosíssimo sangue. Peço, Vô-la, enfim, pelo vosso docíssimo coração, em vosso nome, ó Maria, que sois estrela do mar, Senhora Poderosa, Mar das Dores, Porta do Paraíso, e Mãe de toda graça. Em vós confio, de vós tudo espero, e vós minha vez de salvar. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, bradamos degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Permitir que vos louve, ó Virgem Sagrada, dê-me força contra os vossos inimigos. Rogai por nós, Rainha do Sacratíssimo Rosário, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oração. Ó Deus, cujo Filho Unigênito nos comprou com a sua vida, morte e ressurreição, os prêmios da salvação eterna. Concedendo os volopedimos, que recordando estes mistérios do Santíssimo Rosário, da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos o que contém e alcancemos o que prometem. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A São Domingos e a Santa Catarina de Sena, para obter as graças da Santíssima Virgem do Rosário. Ó Santo Sacerdote de Deus, glorioso Patriarca São Domingos, Vós que fostes o amigo, o filho predileto, o confidente da Rainha Celeste, e que operastes tantos prodígios, em virtude do Santo Rosário. E vós, Santa Catarina de Sena, filha principal da Ordem do Rosário, e poderosa medianeira junto ao trono de Maria, e junto ao coração de Jesus, com quem trocastes vosso coração. Vós, meus amados santos, olhai para as minhas necessidades, e deis compaixão do Estado em que me acho. Vós, quando na terra, tivestes o coração aberto a todas as misérias alheias, e a mão poderosa para aliviá-las, agora no céu não diminuiu a vossa caridade nem o vosso poder. Pedi, ó, pedi por mim, a Mãe do Rosário, e ao seu Filho Divino, pois que tenho grande confiança de que, por vosso meio, hei de conseguir a graça que tanto desejo. Amém. Rezemos três glórias ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos rezar mais um glória ao Pai, em honra a São Vicente Ferre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E também um glória ao Pai, em honra a São Tomás de Aquino, para obter o dom da pureza. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos agora rezar o Terço Mariano e meditar os mistérios desse dia. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E eis Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado às direitas de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão de santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora, Rainha do Santíssimo Rosário, rogai por nós. Vamos contemplar os mistérios dolorosos. Primeiro mistério, contemplamos a oração e agonia no Horto da Oliveira. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, a terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora, desatadora dos nós, desata os nós da minha vida. Segundo o mistério doloroso, contemplamos a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da defesa, nos defenda, nos combate. Terceiro Mistério Doloroso, contemplamos a coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Desterro, desterrai os males da minha vida. Quarto Mistério Doloroso, contemplamos nosso Senhor carregando a cruz às costas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não te deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Benditações de vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Benditações de vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas de sangue derrubaram o Império Infernal Quinto Mistério Doloroso, contemplamos a crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças o Senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças o Senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. São José, aterror de demônios, vale-nos. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo de vosso poderoso amparo e para mais vos agradecer, vos saudamos como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, a coisa advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, pelas intenções do Santo Papa e para lucrarmos as indulgências dessa devoção. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e os séculos. Amém. Estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, rogai por nós. Bendita seja Deus, mais um dia vencido. Amanhã nós vamos para o nosso décimo sexto dia. Amanhã partimos para o capítulo cinco, um capítulo novo, que com certeza, palavras vão vir para fazer arder o nosso coração. Então, eu te espero nos próximos vídeos. Fica com Jesus. Que Nossa Senhora rogue por você. Que ela interceda, que ela venha advogar a sua causa. A causa que você está rezando, a causa que você está apresentando. As intenções que você está confiando, para que ela possa levar o seu Filho Jesus. E que o milagre, que a graça aconteça na sua vida, na sua família, na sua casa, nas suas intenções. Que Nosso Senhor te abençoe, cubra-te bênçãos. E que os santos anjos possam nos iluminar, nos ajudar a tomar o caminho certo. Que a gente não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não pegue atalho nada, mas que a gente caminhe firme no Senhor. E se precisa voltar, volte. Volte para o Senhor. Volte como está, porque o Senhor te recebe. Amém? Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, rogai por nós. Salve Maria e viva Jesus. Fica na paz. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL